Países da América Latina adotam medidas contra o novo coronavírus. O Equador declarou estado de exceção, toque de recolher e suspensão da jornada de trabalho diante da nova pandemia de coronavírus, que já deixou 58 infectados no país, incluindo duas mortes. A partir de terça-feira, o toque de recolher estará em vigor das 9 da noite às 5 da manhã. A partir de terça à meia-noite, transporte entre províncias, voos domésticos e circulação de carros particulares serão suspensos por 14 dias, com exceção daqueles que prestam os serviços de empresas e estabelecimentos autorizados a continuar operando. Segundo a Constituição do Equador, durante o estado de exceção, o presidente tem o poder de suspender a liberdade de reunião, prever censura prévia nas informações da imprensa, transferir a sede do governo, cobrar impostos antecipadamente e mobilizar as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Apenas as indústrias agrícola, pecuária, de saúde, de bancos e comércio de alimentos continuarão em operação. Enquanto isso, na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro anunciou que todo o país entra em quarentena a partir desta terça-feira. A medida contempla a suspensão das atividades laborais, exceto as relacionadas à distribuição de alimentos, segurança, serviços de saúde e transporte. Na Venezuela, que tem 33 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19, uma quarentena parcial já havia começado na segunda-feira. As aulas foram suspensas em todos os níveis e as concentrações em locais públicos foram proibidas. Eu vi poucas pessoas na rua hoje. Graças a Deus, a maioria decidiu obedecer às ordens e ficar em casa. Mas as pessoas que estão saindo devem usar medidas de proteção. Vi também muita gente usando máscaras, poucas com luvas. Imagino que nem todos possam tê-las. A Colômbia anunciou o fechamento de todas as suas fronteiras terrestres, marítimas e fluviais até 30 de maio. Além disso, o governo de Ivanduque ordenou o fechamento de bares e boates e abriu um sistema de denúncia para estrangeiros e nacionais que desrespeitem as medidas para conter a doença. A América Latina registra mais de 800 casos de coronavírus e sete mortes relacionadas à pandemia. Somando todos os casos, no mundo existem mais de 7 mil mortes e o número de infectados excede 175 mil casos.